Bom, como o Ion falou, chegamos ao final do semestre, hoje nós estamos encerrando especificamente o estudo da Carta aos Hebreus. E, na verdade, domingo passado, com o Marcelo, nós encerramos todos os capítulos desse livro. E hoje, então, nós vamos ter uma aula um pouco diferente, principalmente na primeira parte, a gente vai fazer uma chamada oral aqui com vocês. Por isso que eu pedi para distribuir os microfones, tá bom? Eu vou fazer perguntas e vocês vão responder, ok? Beleza? Tá bom, nós vamos responder juntos, então, para vocês não ficarem tão temerosos. E, se não tiver voluntário, eu vou chamar, tá bom? Beleza. Vamos começar. Vou começar perguntando aí. Pode pegar o microfone aí. Qual é o tema central da Carta aos Hebreus? Tudo pergunta fácil, viu? Tudo perguntinha fácil. A Andréia, por enquanto, não vale. Vai ter pergunta para ela também, mas... Qual é o tema central, gente, que nós vimos aqui? A superioridade de Jesus. Muito bem. A superioridade de Jesus. Perguntinha fácil agora, mais fácil ainda. Quais são as palavras-chave que nós dissemos aqui, que nós falamos, que a gente vai encontrar bastante no livro ou na Carta aos Hebreus? Sacerdócio. 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 O que mais? Superior. O que mais? Melhor. Melhor. O que mais? As palavras-chave, então, são superior, melhor, mais excelente e maior. Por que isso? Nós vamos verificar que o autor da Carta aos Hebreus, ele tinha um motivo para escrever essa carta. Então, nós vamos ver por que essas são as palavras-chave. Essa é fácil. Quem é o autor? O Senhor de Deus. Quem é o escritor? Eu creio que seja Paulo. Tem gente que acha que é Paulo, mas o autor é desconhecido, não é isso? Vamos fazer uma votação aqui? Quem acha que é Paulo, levanta a mão. Só um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nancy está coçando a cabeça ou está votando? Então, está. Então, são oito. O resto, todo mundo acha que não é Paulo, porque eu perguntei quem acha que é Paulo. Quem está em cima do muro não entra. Oi? Não, o autor é o Espírito Santo, mas eu estou perguntando quem é o camarada que escreveu a carta, o escriba, o escritor, que eu vou chamar de autor. Obviamente, essa carta é inspirada pelo Espírito Santo, isso não tem nem dúvida, não é, pessoal? Ok? Então, vamos lá. Pelo público aqui, tem mais gente que acha que não é Paulo do que acha que é Paulo. Eu confesso para vocês que eu comecei o estudo de Hebreus tendo certeza absoluta que não era Paulo. E agora eu estou aqui meio na dúvida. A gente vai estudando e vai ficando em dúvida. A verdade é que não temos essa informação, então, a gente deixa para perguntar lá em cima. Muito bem. Em que época que foi escrita essa carta? Fácil, não é? Não é? Fácil. Em que época que foi escrita? Foi, mas a gente tem mais ou menos uma ideia de que ano que foi escrita, por que época, mais ou menos. Por volta? Foi antes da destruição do templo, então, mais ou menos, anos 60. É isso. A gente tem certeza, pelos escritos, pela menção aos sacrifícios, de que o templo ainda existia. E se o templo foi escrito, destruído, no ano 70, então, essa carta deve ter sido escrita antes disso. Então, a gente coloca aí, mais ou menos, 65 depois de Cristo. Certo? Muito bem. Há muitos crentes vivos nessa época que testemunharam, que fizeram parte daqueles ensinamentos dos apóstolos, que viveram isso ali. E alguns dos apóstolos, inclusive, estão vivos nessa época aí. Ok? Muito bem. Mais uma perguntinha bem fácil. Para quem foi escrita esta carta? Para os judeus convertidos? Isso mesmo. Eles tinham entendido que o Senhor Jesus era o Messias e eles tinham, então, abandonado o judaísmo e tinham partido, então, para uma nova aliança que o Senhor Jesus tinha estabelecido com o seu sangue. Mas tinha um pequeno detalhe aí. Eles estavam em crise. Muito provavelmente por causa da perseguição. Eles tinham parado de crescer. Eles estavam com dúvidas a respeito da sua fé. Será que Jesus era realmente o Filho de Deus? Será que Ele realmente era o Messias? Será que Ele realmente era quem Ele disse que Ele era? Eles estavam começando a duvidar disso. Então, o Espírito Santo de Deus moveu Paulo ou algum outro irmão a escrever esta carta para esses judeus, para esta igreja aí. E, então, vem a próxima pergunta. Qual é o propósito do autor ao escrever esta carta? Qual foi o propósito? Marcos. Eu acho que o propósito do autor era convencer a esses hebreus em crise que Jesus era muito melhor que aquilo que eles estavam querendo ir. Jesus é muito melhor que judaísmo, que tudo que possa existir. Isso. E o propósito dele era que esses leitores ficassem firmes nisso, apesar de tudo. Apesar da perseguição, apesar de todos os problemas que eles estavam passando, o autor está dizendo olha, vocês estão querendo voltar para uma coisa que não é o que deve ser. É muito pior. O que Jesus fez, quem Ele é, a sua obra, o seu sacerdócio, é muito superior a tudo aquilo que nós já passamos. Muito bem. E, para isso, quais foram os argumentos que o autor vai utilizar para convencê-los a permanecer no cristianismo? Qual é o argumento? Então, aí entra aquela questão das palavras-chave. O que o Sr. Antônio falou, o tal do superior e do melhor. Então, se você pegar o livro de Hebreus, você vai ver que o autor vai usar esse argumento, ele vai sempre usando esse argumento da superioridade e ele vai falar que Jesus é superior aos anjos, não é isso? Ele vai falar que Jesus é superior a Moisés e Josué, superior a Arão, nós temos uma melhor esperança, isso você vai ver lá no capítulo 7, versos 19, uma aliança superior, 8, 6, melhores sacrifícios, 9, 23, melhores possessões, capítulo 10, versículo 34, temos uma melhor pátria, que é, você pode ver lá no 11, 16, e uma melhor ressurreição. Resumindo aqui, no 11, 35. Então, já dá uma ideia de qual é a maneira, o argumento como o autor vai trabalhar e os argumentos que ele vai dizer. Nós vamos ver isso com um pouquinho de mais profundidade daqui a pouco. Outro método que o autor utiliza para convencê-los, para que esses leitores permanecessem no cristianismo, para que eles não voltassem para o judaísmo, foi adverti-los quanto às terríveis consequências de uma apostasia. Então, você vai ver lá no capítulo 10 de Hebreus, no capítulo 6, no capítulo 12. Então, essa é uma ordem, são argumentos que o autor vai usar para tentar convencê-los, para dizer para eles que é melhor eles permanecerem no cristianismo do que no judaísmo. Muito bem. Seguindo a ordem dos capítulos aqui, agora, eu queria destacar algumas coisas com vocês. A gente vai trabalhar junto nessa questão do que nós estudamos aqui durante esse semestre. Então, como é que começa a carta aos hebreus? Havendo Deus falado, antigamente, falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais. Pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo filho. Nesses últimos dias nos falou pelo filho. Lê até o 3 para mim, Célia. Até o 3. Até o versículo 3. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Muito bem. Então, Deus fala. Antigamente, era de muitas maneiras, mas agora é pelo filho. E o verbo se fez carne e habitou entre nós cheio, pleno, completo, de graça e de verdade. Nós podemos fazer uma analogia com a luz da lua. Primeiro, ela começa com uma luz tênue, começa brilhando ali, aí depois ela vai e brilha um pouco mais, e assim sucessivamente até ficar a lua cheia. Mas, mesmo a luz da lua cheia, ela não é suficiente para iluminar toda a Terra, dando condições de que nós tivéssemos uma claridade suficiente para trabalhar, por exemplo, para que as plantas pudessem fazer fotossíntese, para que pudesse existir vida na Terra. mas, em contraste disso, nós temos o Sol. Então, o Sol pleno de luz que inunda a Terra inteira, o mundo inteiro com um brilho e a sua glória de luz autossuficiente. Então, a antiga revelação veio como a luz da lua, pouco a pouco. Mas, mesmo assim, ela, mesmo estando completa, ela não era suficiente. Era necessário uma nova revelação e essa nova revelação é a luz do Sol da justiça que brilhou sobre o mundo com a glória do próprio Deus. Mais do que isso, a luz da lua é apenas o reflexo da luz do Sol. Assim, a revelação que os profetas nos deram na antiga aliança era apenas o reflexo do Senhor Jesus. Porque, no princípio, era o verbo. E Jesus Cristo é sempre a perfeita revelação de Deus. Amém? Bom, depois disso, no capítulo 1 ainda, o escritor ou o autor, como vocês queiram, colocam o argumento de que Jesus é superior aos anjos. Jesus é superior aos anjos. E os anjos tinham um papel muito importante dentro do judaísmo para o judeu. E, aí, no capítulo 2, ele nos dá a seguinte advertência. Como é que começa o capítulo 2? Portanto, por esta razão, portanto, por esta razão, o quê? Deixa eu abrir aqui a Bíblia com a versão que vocês têm na mão. Olha, pessoal, lembrando que lá em Hebreus 1, ele mostra quem é Jesus Cristo. ele mostra aquele que revelou que a Célia leu aí. Ele é o criador de todas as coisas. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. É através do Filho de Deus que é criador que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder que nós estamos recebendo essa revelação. Portanto, ou por esta razão, então, presta atenção. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas para que delas jamais nos desviemos. se alguém muito importante vem e te dá uma informação, é melhor você prestar atenção, presta atenção e o autor aqui fala importa que nos apeguemos com mais firmeza. Vamos prestar atenção nessas verdades. Por quê? Porque elas foram anunciadas ou são anunciadas pelo próprio Senhor Deus. É importante que nós prestamos atenção. Continuando o capítulo 2, o autor explica que Jesus foi feito por um pouco de tempo menor do que os anjos e qual que era o objetivo disso? Por favor, alguém leia para mim os versos 9 e 10 do capítulo 2. Vemos, porém, aquele que foi feito um pouco menor do que os anjos, Jesus, coroado de glória e de honra por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o autor da salvação deles. E o 14 e 15, por favor. Portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. livrasse a todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Olha, olha aqui, meus irmãos, o Deus, criador dos céus e da terra, aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, ele, por um pouco de tempo, se fez menor do que os anjos para vencer a morte. Jesus venceu a morte. Aniquilar o império da morte, isto é, o diabo e todas as suas falcatruas. E livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Diga, André. Escravos da servidão. Por isso. Deus precisava fazer isso? Não. Ele não precisava. Mas ele fez. Por amor a você e por amor a mim. Versículo 18. Quem lê, por favor? Deixa os microfones já posicionados aí. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. e olha só, o Senhor Jesus, além dele ter resolvido a questão do nosso pecado, ele ainda nos socorre a favor da nossa santificação. Não parou aí. Não parou aí. Ele padeceu e por causa disso ele pode nos socorrer. então quando nós queremos buscar a santificação que é o nosso objetivo como crente, nós precisamos do Senhor Jesus. Nós precisamos olhar para o autor e consumador da fé, que é o Senhor Jesus. Então, capítulo 3, o autor vai fazer aqui uma uma advertência, porque aqueles que estavam lá no deserto não entraram no descanso. Vocês se lembram que de todo aquele povo, alguns calculam que mais ou menos dois milhões de pessoas que saíram do Egito, entre homens, mulheres e crianças, apenas dois entraram na terra de Canaã, que foram Josué e Caleb. E eles não entraram por quê, pessoal? Alguém leia para mim o 19. Hebreus 3, 19. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Eles não entraram porque eles eram mauzinhos, porque eles não eram pessoas boas. não é isso que está escrito aí. Eles não entraram por causa da incredulidade. Então, cuidado, prestem atenção. Aquele Deus que nos livrou lá do Egito é o mesmo Deus. Ontem, hoje e eternamente, para sempre. E é ele que está nos falando hoje. Alguém leia para mim continuando aí o 4, 1 e 2. Temamos, portanto, que, sendo nos deixado a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda a parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé, como estava naqueles que a ouviram. Olha, nós também temos um descanso. Nós também podemos entrar no descanso, a salvação em Senhor Jesus, mas esse descanso, ele também é pela fé. Não tem nada que eu faça para conseguir isso. Não tem nada que eu faça para conseguir isso. quanta gente não tem dificuldade de entrar no descanso do Senhor porque quer fazer alguma coisa, porque precisa fazer em troca, não aceita a graça de Jesus, não aceita a graça do Senhor, o que acaba se tornando um insulto para ele, porque não tem nada, meu irmão, não tem nada que você possa fazer que seja maior do que o sangue do Senhor Jesus, do que o sacrifício que ele fez na cruz. Você pode acender bilhões de velas, não vai adiantar nada. Você pode dar o seu dízimo ali, certinho, cantar no coral, ser presbítero, fazer o que for, não consegue entrar no descanso. porque para entrar nesse descanso é somente pela fé. Muito bem, a partir do capítulo 5 até o capítulo 10, o autor vai falar do sacerdócio de Cristo. No início do capítulo 5, nós vemos os requisitos para ser um sacerdote e o autor vai apresentar pela primeira vez que Jesus Cristo como todo sacerdote foi nomeado por Deus, mas que ele é um sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, ele faz uma advertência, continuando aqui nesse capítulo, em relação à maturidade espiritual dos leitores, versículos 11 a 14, ele diz, olha, tenho muita coisa para dizer para vocês, mas difíceis, essas coisas são difíceis de explicar, porque vocês estão tardios em ouvir isso, mas vocês deviam já ser mestres, estou no versículo 12, atendendo ao tempo decorrido, desde o tempo que vocês têm ouvido essas coisas, mas, novamente, vocês têm necessidade de alguém que vos ensine, quais são aqueles princípios elementares, básicos, dos oráculos de Deus, então, vocês se tornaram como necessitados de leite, e não de alimento sólido, e, ora, aquele que se alimenta de leite, é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, garanto que a Camila só está dando leitinho ali para a Anne, porque ela não aceita outro alimento nesse momento, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal, e aí ele continua no capítulo 6 advertindo quanto à incredulidade de alguns, algumas pessoas que tiveram plena revelação do evangelho, mas não receberam a Cristo de modo verdadeiro, isso nós vimos com o pastor Ion uma aula, duas aulas específicas sobre o capítulo 6, e no capítulo 7 ele vai falar então da figura de Melquisedeque, o rei de Salém, um rei sacerdote, Gênesis 14 diz que esse Melquisedeque era rei de Salém, sacerdote de Ludeus Altíssimo e ele era superior a Abraão, por que que eu posso dizer que ele era superior a Abraão? Porque Abraão deu o dízimo para ele, é um sacerdócio diferente, porque ele é um sacerdócio eterno, para sempre, interessante que Melquisedeque ofereceu pão e vinho para Abraão, se lembram disso? Dois elementos muito importantes para a nova aliança, quando o Senhor Jesus está lá com seus discípulos. Alguém leia para mim Hebreus 7, dos versículos 23 ao 28, por favor. Nós vamos ver aqui nesses versículos as diferenças entre o sacerdócio levítico e o sacerdócio de Cristo. Por favor, quem está com o microfone. Deixa que eles ligam lá. Vai falar. Então, desculpa. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso, também pode salvar totalmente os que por eles se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. que não tem necessidade como sumo sacerdote de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumo sacerdote a homens sujeitos a fraqueza, mas a palavra do juramento que foi posterior à lei constitui um filho perfeito para sempre. Então, vocês percebem que quando nós estudamos essa questão da diferença entre o sacerdócio levítico e o de Cristo, nós temos primeira coisa, os sacerdotes da ordem de Arão eram homens e eles eram imperfeitos, eles precisavam de sacrifício para si próprio. antes de entrar no santo dos santos, eles tinham que oferecer sacrifício por si próprio e eles morriam e eles eram substituídos. E o capítulo, os capítulos seguintes, então, o autor vai dizer que isso tudo eram sombras de uma de um sacerdócio superior, um sacerdócio de Cristo que viria e esse sacerdócio ele seria muito superior porque ele vinha de uma ordem diferente, não era de Arão, não era de Levi, mas era segundo a ordem de Melquisedeque, um rei de justiça, rei da paz, rei de justiça, um rei sacerdote, sacerdote do Deus Altíssimo, nenhum dos sacerdotes da linhagem de Levi foram reis, mas o Senhor Jesus veio da ordem de Melquisedeque porque Cristo é mediador de uma aliança superior, alguém lê para mim versículo 6 do capítulo 8 agora com efeito obteve Jesus mistério tanto mais excelente quanto ele também mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas vejam quantas vezes mais excelente mediador de uma melhor aliança está confirmada em melhores promessas e aí ele vai destacar essa nova aliança a partir daí então a partir do 8, 7 até o 10, 18 nós vamos falar sobre a nova aliança nós vamos ler a nova aliança o que nós podemos destacar desse estudo que nós fizemos já foi um estudo bem legal bem profundo versículo 9 não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito como não permaneceram naquela minha aliança e eu para eles não atentei de o senhor e esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel diz o senhor porém as minhas leis no seu entendimento em seu coração as escreverei e eu lhe serei por Deus e eles me serão por povo e não ensinará cada um ao seu próximo nem cada um ao seu irmão dizendo conhece o senhor porque todos me conhecerão desde o menor deles até o maior porque serei misericordioso para com suas iniquidades e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais dizendo nova aliança envelheceu a primeira ora o que foi tomado velho e se envelhece perto está de acabar eu li na minha versão aqui então talvez possa ter dado alguma diferença para vocês aí mas existe agora uma aliança superior se a gente for lembrar do antigo testamento o sumo sacerdote ele só podia entrar na presença de Deus lá no santo dos santos uma vez por ano e nós vemos aqui que o senhor Jesus ele simplesmente rasgou o véu e nós temos acesso agora capítulo 9 capítulo 9 versos 6 a 8 alguém leia para mim por favor ora depois de tudo isso assim preparado continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados mas no segundo o sumo sacerdote ele sozinho uma vez por ano não sem sangue que oferece por si pelos pecados de ignorância do povo querendo com isto dar a entender o espírito santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido e o 9 é isto uma parábola para a época presente e segundo esta se oferecem tantos dons como sacrifícios embora estes no tocante a consciência sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto é você leu o que é uma parábola na minha tradução aqui está uma alegoria uma alegoria para o tempo presente então tudo isso eram sombras sombras do que viria agora por favor alguém leia os versículos 15 e 16 por isso mesmo ele é o mediador da nova aliança a fim de que intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança recebam a promessa da eterna herança aqueles que tem sido chamados porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador então nós aprendemos aqui também que a nova aliança começa na morte de Cristo porque o testamento onde há testamento é necessário que haja a morte do testador alguém leia para mim agora Hebreus 10 os versículos 12 a 14 tudo para cima 12 Jesus porém tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados assentou-se à destra de Deus aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados coloquem-se no lugar daqueles judeus que estavam lendo essa carta e ouvindo tudo isso olha quem falou isso aqui para nós ultimamente foi o filho certo prestem atenção porque isso aqui é importante nós temos agora um sacerdócio superior segundo uma ordem diferente daquela que vocês estão habituados esse sacerdócio nos leva a uma nova aliança um novo pacto onde nesse pacto nós temos a superioridade da pessoa do Senhor Jesus que não precisou de derramar sangue pelos seus pecados porque ele não tinha pecado ele não teve pecado ele morreu por nós para nos livrar da morte para resolver o problema do nosso pecado ele diz que não vai mais se lembrar dos nossos pecados e aí vem falando e eles fazendo essa associação entre o que acontecia lá no templo no derramamento de sangue daqueles animais e agora o autor diz assim olha e esse Jesus e esse Deus ele resolveu tudo com apenas uma única oferta e nós não precisamos mais do sangue dos animais porque com uma só oferta ele aperfeiçoou para sempre para sempre olha o tamanho disso olha a superioridade disso ah Marcos mas quer dizer que então eu não vou precisar mais ir lá comprar o animalzinho ver se ele tem defeito se ele não tem defeito se ele tiver defeito ai que prejuízo judeu detesta prejuízo né então ele vai lá e o autor diz assim olha está resolvido porque assim como o senhor jesus disse lá na cruz está consumado está consumado e aí no capítulo 11 nós falamos sobre a fé gente o que que é fé certeza das coisas que se não fala um microfone aí para mim por favor o que que é fé ninguém sabe o que é fé a fé certeza das coisas que se esperam a convicção de fatos que se não vem eu queria que alguém falasse isso sem ler o versículo o que você acha que é fé nós já falamos aqui várias vezes sobre fé e uma coisa importante da nossa fé é que a nossa fé ela tem um objetivo e ela tem um objeto a palavra aqui no grego ela põe ênfase sobre os objetos da fé e nós lemos aqui a Célia leu aqui que é coisas que se esperam coisas que não aconteceram ainda coisas que são futuro certeza fatos que se não vem porque se não pessoal vira o que qual é a diferença entre fé e crendice agora eu vou perguntar para a professora aqui qual é a diferença pessoal entre fé e crendice fé fé é certeza crendice é cultural cada um tem a sua sabe o que está escrito no dicionário não eu fui lá para procurar então você pergunta para mim por quê porque você tem toda essa plateia que te apoia aqui está vendo você é o nosso dicionário nossa obrigada Aurélia tá bom vou mudar de nome Aurélia o dicionário está dizendo assim olha crença absurda ou ridícula só isso isso é crendice mas a nossa fé é a certeza é a convicção é na minha tradução aqui firme fundamento das coisas que se esperam e a prova de coisas que se não vê e é essa fé é esse tipo de fé que o senhor Deus aceita e que é o que ele quer e aí entra uma relação de testemunhos não é Rogério e nós estamos rodeados aqui de grandes testemunhas que exerceram esse tipo de fé e nós vamos estudar isso no semestre que vem essa fé que levou essas pessoas a fazerem o que eles fizeram muito bem e aí então a gente entra na questão da disciplina que nós vimos em Hebreus 12 não é isso e eu não estava presente mas eu vi a aula pela internet depois e eu me lembro que a Carol ela disse que o propósito da disciplina é alguém se lembra do que ela disse o propósito da disciplina foi eu lembro que vocês aqui discutiram o que era essa disciplina muita gente acha que é pegar e dar palmada e tudo mais e eu lembro que o Ferreira falou que disciplina a palavra disciplina que é paideia que é pedagogia de onde vem a palavra pedagogia então disciplina é ensino é ensinar disciplina é ensinar alguém leia para mim os versículos 10 e 11 do capítulo 12 pode ser o 11 só por enquanto toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria mas de tristeza ao depois entretanto produz fruto pacífico aos que tem sido por ela exercitados fruto de justiça então eu me lembro que a Carol ela falou que a disciplina nos leva para a santificação porque quando Deus corrige ele está justamente querendo te corrigir para que você seja um crente melhor um crente mais justo mais santo então nós precisamos sempre estar atentos para a disciplina que vem do Senhor não é isso? e o versículo 12 Andréia você está com com lê aí para mim por isso restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trópicos e agora eu queria que você falasse dos joelhos trópicos que são joelhos trópicos não é que você queria falar dos joelhos trópicos eu particularmente amo muito esse versículo porque viu como eu sabia porque muitas vezes a gente passa por essa situação e a palavra de Deus fala justamente isso que a certeza daquilo que a gente crê vai fazer isso vai fazer para a gente restabelecer as nossas mãos descaídas porque as vezes a gente ora ora e não consegue ver aquilo que tem então muitas vezes as nossas mãos descaem o que é descair? você largar a sua mão as vezes você ora com a mão cruzada como a gente muitas vezes vê e as vezes a mão descae e o joelho trópico é o joelho que você não consegue mais andar então você cai de joelhos a minha versão aqui está desconjuntada desconjuntada é o joelho que está tremendo na verdade ele treme e ele descai também seria as duas coisas eu acho isso então assim a palavra fala para restabelecer as duas coisas tanto as mãos como os joelhos então por quê? porque você vai ter continua no versículo 13 e fazei caminhos retos para os vossos pés porque não se extravi o que é manco porque justamente manco é quem tem o joelho desconjuntado como você falou mas seja curado é isso muito obrigado então na verdade acho que quem só quem dá valor ao joelho é quem já machucou o joelho assim como eu vocês não quem nunca machucou o joelho talvez nunca se lembre dele mas o dia machucar vai ver como esse detalhe é importante é uma função incrível Marcos só também eu acho assim só um pequeno testemunho e quem nunca orou de joelhos que o faça porque a oração de joelhos faz toda a diferença quando eu participava do Desperta Débora a gente tinha um mote que falava assim mães de joelho filhos de pé e é isso que a gente tem que sempre lembrar quando você está de joelho seus filhos estão em pé e a oração de joelhos ela faz toda a diferença por isso que fala assim restabelecei os joelhos trópicos porque você vai ser curado amém e continuando o autor ele vai fazer uma analogia ou ele vai fazer um contraste aqui entre o monte Sinai a lei e o monte Sião simbolizando a graça vocês se lembram lá de quem quiser depois leia Êxodo 19 nós não vamos ter tempo para ver isso mas como que funcionava o monte Sinai o povo de Israel ficava acampado ali ao redor do monte e aquele monte fumegava saia fogo de lá tinha trovões barulhos eles não podiam chegar perto e a palavra de Deus diz que se um animalzinho chegasse ali e tocasse no monte ele morria esse era o monte Sinai dava medo fala Ferreira se você chegasse perto morria mesmo punha pedra até morrer até morrer você não tinha acesso à presença de Deus Moisés só que subia lá e o povo falava assim Moisés vai lá porque nós temos medo se nós ouvirmos o que Deus vai dizer nós vamos morrer melhor você ir lá e resolve essa questão aí pra gente esse era o monte Sinai agora o monte Sião ele nos mostra através desse contraste que nós agora temos acesso à presença de Deus na nova aliança nós temos acesso à presença dos anjos como está escrito aí alguém leia pra mim os versículos 22 a 24 do capítulo 12 por favor olha a mudança né leu 20 20 20 até o 24 pois já não suportavam o que lhes era ordenado até um animal se tocar um monte será apedrejado na verdade de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse sinto-me aterrado e tremo mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo a Jerusalém celestial e a incontestáveis ósseis de anjos incontáveis desculpa incontáveis ósseis de anjos e a universal assembleia e igreja dos primogênitos arrolados nos céus e a Deus o juiz de todos e aos espíritos dos justos aperfeiçoados e a Jesus o mediador da nova aliança e ao sangue da aspersão o que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel dá para vocês entenderem a diferença pela lei eu não não podia nem me aproximar agora pela graça pela nova aliança pela mediação do Senhor Jesus olha o que que eu posso fazer eu posso chamar Deus de Pai gente o próprio Senhor Jesus disse Pai nosso que estás nos céus jamais o israelita faria isso pela lei ele não podia nem falar o nome de Deus em vão agora você tem acesso a assembleia dos santos você tem acesso aos anjos a universal assembleia ou seja a todos os que creem diga-se Antônio tem um microfone aí perto empurra tudo para frente para cima isso só um detalhezinho rápido é interessante notar que a a primitiva Jerusalém aquela pequenininha chamam de cidadela toda murada ela está construída exatamente em cima do monte de cião isso é um detalhe interessante para a gente entender o verso 22 vai falar de cidade porque é a cidade de Davi aquela antiga agora ela é muito maior não é só aquela pequena que era toda cercada de muralha em cima do monte de cião exatamente isso é importante qual que você escolhe? é isso que o autor está perguntando gente olha o que vocês estão querendo fazer vocês estão querendo voltar lá para aquele monte que saia fogo que tremia ao invés de ir para a cidade santa para o monte da graça para entrar no descanso dá para entender isso? dá para entender essas coisas? muito bem e aí para terminar o capítulo 13 nós temos algumas exortações finais aqui que eu gostaria de colocar para vocês rapidamente então o autor vai falando aqui eu destaquei alguns verbos no slide mas permaneça o amor fraternal não vos esqueçais da hospitalidade lembrai-vos dos presos como se estivessem presos com eles dos maltratados cuidado com o relacionamento dentro do casamento que ele seja sem mácula sejam os vossos costumes sem avareza contentando-vos com o que tendes porque ele disse esse Deus disse não te deixarei nem te desampararei nunca jamais o Senhor é o meu auxílio não temerei que me poderá fazer o homem lembrai-vos dos vossos guias e aí nós vimos com o Marcelo sobre os guias e Jesus Cristo é o mesmo ontem hoje e o será para sempre oi só nesse versículo 7 eu ia falar isso na aula do Marcelo e eu acabei esquecendo então fale agora ou cale-se para sempre é interessante esse versículo que ele fala lembrai-vos dos vossos guias não bandem no candomblé quem aqui vem dessas religiões sabe disso você tem aquele monte de colar que são chamados de guias então você vê como o diabo ele é usurpador porque aqui fala de lembrar dos vossos guias os quais vos pregaram a palavra de Deus e você usa o guia porque ele é Mário acho que pode falar isso com mais dá um outro microfone para a Andréia porque eles te guiam eles te protegem e aquilo te dá segurança segundo eles então a gente entende aqui como o diabo usa muitas vezes essas coisas para sempre imitar porque ele não é criador ele não cria nada ele só imita então você vê algumas coisas que quando você vai pregar para alguém assim você já pode falar olha aqui fala isso e não é isso entendeu então eu acho interessante a gente conhecer a palavra de Deus e essas minúcias de dizer assim lembrai-vos dos vossos guias porque eles falam a mesma coisa mas na palavra de Deus fala para lembrar dos guias entendeu e aí você vai ao contrário não os guias que pregaram a palavra de Deus que é o nove que é o nove exatamente não vos deixeis envolver por doutrinas várias leia para mim não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas por quanto o que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos pois nunca tiveram proveitos que com isso se preocuparam também a gente vai para outro campo de alimento que come não come separa alimento oferece alimento e tal tem que guardar o sábado não tem pode comer isso pode comer aquilo o que vale é estar o coração confirmado com graça e o dez possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo e aí é tudo imitação e tudo sombra por isso foi que também Jesus versículo 12 para santificar o povo pelo seu próprio sangue sofreu fora da porta então saiamos pois a ele fora do arroial levando o seu vitupério na verdade não temos aqui cidade permanente mas mas eu espero que você busque aquela que há de vir nosso país é maravilhoso eu acho que o senhor foi muito generoso com o nosso país em termos de recursos naturais de beleza natural né e tudo mais eu acho que é um privilégio morar aqui nascer e ter morado aqui mas a minha cidade não é aqui o meu país não é o Brasil a minha cidade não é São Paulo eu estou aqui de passagem então por meio de Jesus Cristo pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor que é o fruto de lábios que confessam o seu nome e aí para encerrar eu gostaria de perguntar para vocês aqui gostaria de saber a opinião de vocês rapidamente nós temos cinco minutinhos agora para encerrar qual é a importância da carta aos hebreus nos dias de hoje qual é a importância meus irmãos de termos estudado dedicado todos esses domingos ao estudo dessa carta o que alguém poderia me dizer peço que não desliguem os microfones por favor hebreus é muito importante porque ela é um norte uma constituição para o cristão eu acho a gente vê tanto desvio das igrejas ditas cristãs e até das antigas se desviando para a esquerda para a direita perdidas no tempo mas hebreus nos dá um norte ele nos dá uma regra para o cristão contemporâneo de como viver uma vida cristã decente digamos assim no século 21 ok mais alguém renova a nossa fé eu vejo assim dois mil anos atrás mais ou menos quando foi escrito sei lá 1950 que foi e mostra o quanto é atual porque era um contexto diferente de hoje se a gente pode achar assim mas você vê que quantas coisas praticamente se passavam e que você passa hoje então eu acho que mostra o quanto a bíblia ela é atual e quem coloca a bíblia como um livro antigo ou algo histórico só ele não entende o quanto ele é presente e o quanto ele é de futuro e eu acho que isso passa claro quando você fala de doutrina quando você fala de fé você vai mostrando claramente o comportamento que for o quanto ele é atual Ferreira quer falar? a superioridade da graça sobre a lei certo? e a ordem que tivemos a bíblia nos dá crescer na graça e no conhecimento aí nós estamos crescendo no estudar no conhecimento para saber discernir as coisas em Hebreus 12 olhando firmemente para o autor e consumador da fé que é Jesus eu pensei em uma coisa que vocês não disseram provavelmente eu pensei em uma situação um pouco diferente aqueles judeus convertidos eles estavam cansados eles estavam desanimados eles estavam muito próximo da apostasia e eu fiquei pensando será que nós temos aqui no nosso meio hoje como o Sr. Antônio falou ali nas igrejas nós temos pessoas que estão cansadas que estão desanimadas parece que Jesus não ouve minha oração eu estou com muitas dúvidas pode ser que essas pessoas que estejam assim nem sejam crentes verdadeiros não não na nossa igreja mas no geral eu creio que aqui não tem ninguém nessa condição mas eu enxergo que a carta aos hebreus ela é importante para isso também que muitos crentes possuem várias dúvidas em relação a quem é Jesus ao que ele fez tem pessoas e crentes até que tem dificuldades para entender o antigo testamento e o livro de hebreus ele talvez seja a melhor resposta para essas pessoas e eu acho que lá no 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 capítulo 12 verso 3 diz olhando firmemente para o autor e consumador da fé Jesus né o capítulo 3 o versículo 3 diz considerai pois esse Jesus eu acho que o antídoto para toda enfermidade espiritual é conhecer o nosso sumo sacerdote o senhor Jesus é ter uma melhor visão de quem ele é do que ele fez é o remédio gente que cura todos os problemas espirituais eu peço que você coloque-se diante de tudo isso que nós estudamos aqui quanto mais eu conheço de Deus quanto mais eu estudo de Deus mais eu eu fico maravilhado da pessoa do senhor Jesus de quem ele é e do que ele fez e mais eu me rendo a isso mais eu fico não sei nem como dizer mas eu fico emocionado e fico abismado porque que Jesus fez o que ele fez sendo ele quem ele é e eu acho que é muito importante a gente ter muito cuidado para não caímos na apostasia podemos passar por dificuldades mas o senhor Jesus diz aqui está registrado aqui que ele nunca vai nos deixar ele nunca vai nos abandonar versículo 20 diz assim hora do capítulo 13 o deus da paz que tornou a trazer dentre os mortos a jesus nosso senhor o grande pastor das ovelhas pelo sangue da eterna aliança vos aperfeiçoe em todo bem para cumprir a sua vontade operando em vós o que é agradável diante dele por jesus cristo a quem seja a glória para todos sempre amém a a a a a a a a a Obrigado.